O velho hambúrguer, ele é cacudo, esse é tudo giri, esse só que faz é nóis, ladrão, malandro, é nóis, é nóis, dá uma ajuda aí, velho, é doido, é nóis, daquele gê, de cacudo, tá perdendo o fogo, mas me mete não, alô, 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 todo mundo de malandragem, tá de quebrado, é nóis, maluco, é nóis, vai, malandro, deixa eu pegar o prato, segura aí, malandro, vai se aliviando louco, eu tô aqui, se espando aquele gê, já acaba aí, então, vai adiantando aí, um vai adiantando, o outro fazendo, o outro, vai adiantando, vamos por aqui primeiro a manga, aqui eu trabalhei no si ni cacudo, tá ligado, com o boba esponja lá, boba esponja que é o barril, O cara está alucinado. Quem é o barril Bob Esponja que faz hambúrguer debaixo do mar. Ali é o verdadeiro homem que pessoa falou que viagem é essa. Largue, largue. Está bonito a ela. Está bonito. Está bom vai ficar preto. Não, tem que botar feio. Tem que ficar maduro. Está de vez. Aí bota o outro ai dentro. O outro, o outro, vem o outro. Aqui é feito diretamente da Taislândia. Da onde? Tá zoando. Tá de baixo, Marana. Malandade, exótica, louças nozes, bobo de cama, daquele ser, da humildade, da galantrada. O Fivete, o Fivete agora, falando aqui no surdo ou no chão. Olha, Fivete. Eeeeeeee Tá de baixo. Como é que a área é? Joga no lixo, malandro. Vou pra cá. Vou pra cá. Tem até um velho bolo, um pão de laricar ladrão. Vem bolo. Segura aí. Tá bom, rapaz. Esse negócio tá preto, tem vez. O malandro é esse. Esse que é o vô. Esse que é o vô. Esse que é o vô. Lá seu vada, Lá seu vende, Lá seu grau, Lá o meu sábio, Lá o meu sábio, Lá o meu sábio, Laboratório, Nossa, Vó. 온 link. Uà. Vó. Lá meu sábio LO. Kim. Diretamente do cirica, chubo. Você vai pro YouTube, você vai bombar. É pé de prancha lá, da nosso vulgo. E nós cá, ele lá e nós cá. Na Disneylandia. Conhece a Disneylandia? Ninguém conhece, só nós. Aí, ó. Tá, ó, até música ao vivo. Tem curso partindo. Pô, tô tranquilo aqui. Tem a ver aqui, tem a ver aqui. A cara, tem barulho. Já disse, a gente viu um café. Então, tá brincando aqui. Vem cá, tem o quê? 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 Eu tô montando o pé. Eu tô montando o pé. Me dizia que quer que viu. Eu tô montando o pé. Quando tem o traço, vai votar nesse tempo, ele viu. Aí, você tá mentirando. Aí, você, se bater, você tá mentirando. A gente me chama, ah, o fubilha. A gente me chama, ah, o fubilha. A gente me chama, ah, o fubilha. A gente me chama.